Definitivamente a Fiat Florença é uma loja para todos os gostos e todos os bolsos. Aqui tem carro hatch, sedã nacional, importado, carro para a família, carro para você trabalhar, tem até caminhão. Gente, tem que vir aqui procurar o teu seminovo. Preços especiais para essa semana. Esse aqui é um Fiesta Hatch 2007-2008, custava R$ 25.000, agora R$ 22.900. Sabe o que é legal? O cliente de Aptur tem transferência grátis de presente para você. Vê se é esse você quer também, um Sandero Expression 1.6, ano 2011, com apenas 5.600 km rodados. Muito zerinho, muito novo, de R$ 33.500 por R$ 31.000. Esse carro é legal. Agora tem aquele lá, o Picasso, GLX 2007-2008, custava R$ 36.000, agora por R$ 32.900. Faz o seguinte, pega o telefone 3213-1515, liga, fala com os consultores de venda, mas dá um pulinho aqui nessa loja, Marechal Floriano Peixoto, R$ 33.33. O teu carro está te esperando aqui, venha já!